Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas Provenências e nesse vídeo aqui eu vou falar pra você por que que eu resolvi gravar qual que é a minha intenção de gravar os hinos da Congregação Cristã no Brasil Presta atenção Bom, antes não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta é o jeito de você agradecer se você estiver gostando dos meus vídeos é clicando no like, se inscrevendo, ativando a notificação e deixando um comentário sempre que você assiste um vídeo Ah, um obrigado ou um oi, que seja, ou hashtag Dicas para Violinistas Tá bom? Pensa nisso, você está ajudando aqui a gente com o canal e ajudando outras pessoas, fazendo com que esse vídeo chegue pra outras pessoas que possam estar precisando ou vão ser ajudados com estes vídeos, certo? Não se esqueça, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander A gente interage por lá, pode mandar mensagem, pode interagir pelos stories Eu vou sempre interagir, estar interagindo com vocês na medida do possível pelos stories, dia a dia, uma interação mais diária pra estar mais próximo de vocês que me acompanham aqui, tá bom? Bom, vamos lá então Qual é o meu objetivo gravando os hinos da Congregação? Tocando, do começo ao fim Então, primeira coisa, tem gente que fala assim Ah, Ricardo, é isso, isso ou aquilo Eu gravo, gente, quando eu gravo os hinos Eu gravo uma vez Eu gravo um verso, tá bom? E depois eu recorto, edito, né? Eu corto ali pra começar e pra acabar E copio aquilo dos dois, três versos ou quatro versos, enfim Tá bom? Então é uma vez que eu gravo Pra que eu consiga, pra que eu tenha tempo pra gravar Porque você imagina se eu gravar três versos de cada hino, né? Então, esses dias mesmo eu gravei mais quarenta hinos Então eu paro, eu reservo um tempo Pra eu parar aqui no estúdio E tocar quarenta hinos Depois eu tenho só o tempo de tocar os quarenta hinos Mais ou menos, cada uma demora um minuto Tem hino, que às vezes eu Putz, erra ali no finalzinho Ou, nossa, mudou isso aqui, aquele hino era antigo Eu tocava assim Então, às vezes eu erro, então eu gasto um pouquinho mais Mas eu gasto um minuto, um minuto e meio aí Mais ou menos, em cada vídeo Então eu preciso ter, no mínimo, uma hora Pra eu poder gravar os vídeos Tocando os hinos Então eu vou lá e gravo quarenta vídeos Aí eu pego esses vídeos e vou editando Eu tenho que cortar cada... Eu gravo um atrás do outro, assim Eu tenho que cortar, colar, fazer o hino inteiro Tá bom? Então por isso que às vezes você vai ver Às vezes tem algum errinho ou outro Alguma coisinha, sabe? Uma esbarradinha na corda, né? Teve uma pessoa um dia que comentou Ah, você esbarrou na outra corda Esbarrei, paciência Eu sou um ser humano Todo mundo pode acontecer isso, né? E eu não tô fazendo esses vídeos pra vender pra vocês Não Pra ganhar dinheiro Não, não tô Então presta atenção que eu vou te falar Qual que é a minha intenção com os vídeos O meu objetivo O meu objetivo com estes hinos que eu toco É criar uma boa referência É pra quem está estudando violino Ou mesmo, até mesmo um outro instrumento, né? Eu já tive gente que comenta aqui Que ah, eu toco violoncelo ou tuba Não sei qual é o instrumento que a pessoa toca Ela falou E eu tô utilizando os seus vídeos Pra eu fazer a parte do meu instrumento Então ele põe pra escutar E toca o contralto Toca o baixo, né? Do hino Pra ele ficar craque em tocar ali junto certinho Tá bom? E também as pessoas O pessoal que toca violino Pra que essas pessoas Que estão estudando Que vão fazer teste na igreja Mesmo os que estão tocando Consigam escutar uma boa gravação A melhor que eu posso fazer É claro que daria pra gente fazer melhor O meu microfone Não é um microfone pra gravar instrumento O microfone que eu tenho aí na câmera Ele vai gravar a voz Certo? Então não vai ficar perfeito Então eu me esforço ao máximo Pra conseguir entregar pra você Um hino Com uma boa referência Eu tento e me esforço A tocar no mesmo tempo Do começo ao fim Como eu não tô com o metrô Não tô com o beat no ouvido aqui Pode ser que eu dou uma variadinha no tempo Mas eu me esforço pra não variar Tá bom? Pra que quando as pessoas escutem Elas criem a referência De tanto você escutar aquilo Você depois não consegue tocar errado Então essa é a minha ideia Eu tenho vários relatos De pessoas que comentam nos hinos Que olha, tem me ajudado demais Eu vou fazer o teste Os meus instrutores O encarregado tá falando Que eu tô melhorando demais Eu tenho certeza Que é porque eu tô assistindo os vídeos seus Tocando o hino Não para Então essa é a ideia Tá bom? Outra ideia que não é Que eu tô fazendo esse vídeo É pra ficar me mostrando Tocando Nossa, como o Ricardo toca bem Eu agradeço de coração Todos os comentários Tem muita gente que vem E escreve Ricardo, parabéns Nossa, você toca muito Toca muito Mas sabe gente Não é? Não todos merecem os comentários Eu adoro, né? Muito obrigado pelos comentários Mas eu não tô fazendo isso Pra ficar recebendo confete Né? Porque os hinos são Os hinos são muito fáceis Né? São muito simples Né? Eu tô acostumado a tocar coisas Muito mais difíceis Por exemplo Na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba Ou nas coisas que eu estudo Ou que eu já estudei Tá bom? Então são coisas muito Super simples Mas muito obrigado Eu agradeço mesmo E eu gosto que o pessoal Entra lá e Ô Ricardo, parabéns Muito obrigado Deus abençoe Não sei o que Eu gosto dos comentários Eu vou lá Sempre curto Comento alguma coisa Dou um like lá no comentário Da pessoa, né? Então continua comentando Quem tá Mas esse não é o meu intuito Tem gente que às vezes Fica pensando que eu tô Querendo confete Tocando os hinos Né? Não, não é Certo? Outra coisa que tem gente Que fala assim Ah, você podia fazer oitavado Faz uma vez Uma oitava acima Não é o meu objetivo Gente Então eu tenho que fazer As coisas simples Pequenas Mas pra eu conseguir fazer Né? É o que eu já falei Em outro vídeo Que se já saiu esse vídeo Não me lembro agora Mas eu já falei Em outro vídeo Faça pequenas coisas Mas pra você conseguir concluir Então eu me propus isso agora Pode ser que depois Que eu gravar todos os hinos Eu falo assim Agora eu vou gravar Todos os hinos Uma oitava acima Pode ser Tá bom? Não sei Vamos ver Porque dá muito Muito, muito, muito trabalho Certo? Então esse é o meu objetivo Tá bom? Outra coisa Muita gente fala assim Ah, não tem sentimento Não sei o que Não sei o que Lá não tem dinâmica Gente, pra eu fazer dinâmica Numa gravação Eu tenho que editar Depois esse áudio Né? Eu tenho que ter um microfone Próprio pra isso O meu microfone Já falei É de voz Não é microfone Pra gravar instrumento Tá bom? Então Desculpa Mas eu tento fazer Bem quadradinho o hino Sem muita firula Sem muita não Sem nenhuma firula Eu faço quadradinho ali Né? Pra que a pessoa Que esteja ouvindo Crie uma boa referência De vez em quando De vez em quando Estou tocando no meu canal Eu faço uma live Lá no Instagram Então segue lá no Instagram ArrobaRicardoSander Ou aqui mesmo no canal Eu faço uma live Às vezes Postando Tocando hinos Ok? Quando eu tenho oportunidade E aí nessas vezes Eu faço uma oitava acima Eu troco de voz Do hino Né? Então a gente varia Um pouquinho o tempo Faz um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais Com mais sentimento Aqui ou ali Tá bom? Então Por isso que esses hinos São dessa maneira Espero que você entenda Tá bom? E se você Entendeu Gostou Deixe seu like Comenta E continue comentando Nos vídeos E assina o canal E segue lá no Instagram Muito obrigado Até o próximo vídeo